Olá meu povo, bem vindo ai a lenda do guerreiro mágico Então no último episódio começamos a explorar o continente dos demônios Fomos capturados pelos soldados desgraçados do Império Zaki que estão cada vez mais merdas Fomos capturados o Emu, o valentão de merda da nossa cidade Ajudando o exército rebelde, pegou e nos libertou Só que a gente descobriu que ele foi ajudado pela Lucia, a bruxa guerreira que nos atacou do início do jogo Que queria matar a Xeris só porque não queria que o papai dividisse o amor com ela É sério isso E ai ela se juntou ao nosso grupo No lugar, eu achei que ela ia ser o quarto membro Só que na verdade ela esta substituindo a Célia Porque ela esta com as invocações da Célia e com as magias dela Então daqui vamos resgatar ai o Lorde Demônio Os soldados são uns bostos Atenção devagar Agora não sei para onde ir Bem, o rei esta no calabouço Se bem que aqui eu já peguei o baú então Falou que o rei esta no calabouço O que quer dizer que a gente tem que descer Vamos achar alguma escada que desça Bem aqui, não pode ser porque a gente já abriu o baú aqui E acabou em entrar nenhuma Comandando É interessante, ela deu o último comando da Célia Caramba, mesmo ela aumentando o nosso ataque, nosso ataque faz um pouco dano não Caramba, mesmo com uns 4, 700 de experiência Mas assim o cajado dela tem mais de 200 de ataque Eles falaram que pelo que eles deram a entender, bem ali, então a gente veio A gente tem que dar um jeito de descer Mas parece que a gente já passou por toda essa área Foi aqui que a gente achou a Rússia Ah, será que é para cá? Não, mas eu já passei ali também Ah, como é que passa por aqui? Ah, é que foi para onde eu venho ou para onde eu vou? Não lembro se tem item que eu não peguei Ah, onde a gente veio no início do jogo Eu acho que eles são devagar justamente para a gente poder evitá-los E assim não ganhar a experiência que a gente ganharia Opa! A deusa Guerreira da Luz! Ah, vou dar para a Lucer porque ela não tem as magias novas Pai, ele está trancado na cela, melhor nos apressarmos Eu já vi isso que era antes, não tão rápido Graças ao seu esforço para chegar aqui, agora vocês podem morrer devagar e merecer a morte Cai fora antes que você seja morto Nós veríamos sobre isso Ué, o cara é um dragão? Vamos tentar alguma das magias novas Criestal de gelo Mãe Ainda peguei Um Tchau Aqui Criestal de gelo Deusa, Guerreira da Luz é poderosa Cadê a análise? Aumenta o vento, acho que o melhor deve ser um ataque de pedra Não tem ataque no outro poder? Ei dragão Não tem ataque no outro poder Algumas democratas Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E por que ele foi usar isso aí? Caramba, o ataque deles não arranca nada. Acho que eu devo ter um item que equivale ao ataque de terça. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Meio que eu to fazendo as coisas da faculdade no momento que eu gravo o jogo ai ta sem uma mensagem aqui, tinha que dar uma parada É Char, a força da majestade a energia foi disparada com sucesso O castelo do Lorde Demônio esta em cinzas e um flash Ha, aqueles rebeldes podres e aquele team e seus amigos encheridos deveriam ser história agora Devemos nosso sucesso ao plano de majestade de usar o Lorde Demônio como isca Nós deveríamos não ter propósitos se não fosse por você grande líder Ha ha ha, sim Trouxas, erraram o alvo Então, se queremos destruir o imperio Zaki devemos ativar o contador Edson Colaborar com os humanos mais uma vez e as forças de ataque do Zaki no ar e no chão Correto Certo Sherry, aqui esta a chave para as ruínas Vai, ative Edson Sim pai, é, nossa majestade Por favor, chame de pai Sim pai Hum Ah, uma mensagem no GSM Tim Célia, já faz um tempo Como esta indo ai? Estamos para achar o Edson Eu tenho meus próprios problemas aqui Eu encontrei pessoas que queriam nos ajudar a derrubar o império Zaki Mas eles acham que o continente demônio é muito perigoso Então eles não querem se juntar a vocês Então o que vamos fazer? Há somente uma coisa que podemos fazer Me ligue com o Edson Então você pode lidar com os assuntos através dos computadores Ah, isso funcionaria Eu irei informá-los então Uma vez que você estiver ligado Eu discutirei como nós vamos cooperar com isso Certo? É, vamos para as ruínas rápido Eu terei algumas pessoas E discutirei como iremos derrubar o império Zaki com os humanos Lúcia Lúcia, eu quero que você fique aqui Mas eu quero ir com eles pai Eu quero ajudar também Se isso é o que você quer Estou certo que você não irá me decepcionar agora rápido Sim E a Lúcia continua com a gente Apesar de ela não gostar do jeito Você vai fazer progresso Pelo Zaki Pelo Zaki Ela não está muito a fim de ter uma irmãzinha não E a Lúcia Sou o mais forte feiticeiro de todos os rebeldes Sou o mais forte feiticeiro de todos os rebeldes É louco... tem pou ideias Vou comprar o revendedor aqui. 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 É estranho que a arma dela seja um cajado se ela atacou a gente com duas espadas. Mas tá aí meu povo, esse é o nosso episódio de hoje Resgatamos aí o Lord Demônio, o pai das duas aí Depois de enfrentar um dragão E vimos aí que os caras não estavam nem aí Mandaram mesmo a bomba pra cima dos soldados deles E agora os trouxões acham que a gente morreu Pro azar deles Mas a gente vai pra onde tá o Edson aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!